Boa tarde, Rio Grande do Norte! Boa tarde, Brasil! Estou aqui com o Creito, que é o morador da Mitas Bairro. Seu Creito, aqui está faltando a tampa da boca do lobo. A bueira está daquele jeito toda quebrada. E as galerias estão entupidas e a drenagem está toda entupida. Isso é verdade? Está faltando aí uma passagem de nível para passar os carros, para passar as motos aí. Aquela passagem ali é muito pequena, porque muitas vezes pode cair até dentro da própria bueira. Você vai passar ali uma passagem da quadra da bueira. O show top aí já está tudo entupido, precisa de uma tampa. Precisa de uma rampa aí, show de bola, para passar os carros tanto para aí. A passagem de nível? A passagem de nível aqui está precisando imediatamente, que não é de hoje. É de muito tempo aí que isso aí já é assim. Seu mora no próximo aqui, está entendendo? Faz quantos anos que você mora nesse local? Já faz mais de 20 anos que eu moro aqui nesse local aqui. E a boca do povo aí que está aí, esse vídeo aí para a rapaziada presenciar e entender aqui que a bueira aqui está dificultando até para colocar uma rampa, porque não tem tampa. Aqui está fechando, aqui coberto de mato. E as pessoas aqui precisam passar aqui para se locomover melhor. Tem que dar a volta lá do outro lado. Ou muitas vezes vai fazer uma entrega aqui no bairro, aqui uma iFood, uma moto, um motoqueiro. Aí tem que dar um arrudeio. Eu não conheço muito o bairro, aí vem um carro, não dá para passar. Tem que passar uma rampazinha pequenininha que se vacilar. Isso, a passagem de pedestre aí, hein? Passar ali uma motozinha pequena, pode cair no buraco, dificultar, tem um problema. E as pessoas aqui precisam melhorar as coisas do bairro aí, junto com o marquinho aí, que vem sempre melhorando aí para a nossa comunidade. Isso, aí você quer transporte para passar aqui por trás da estação do Bom Pastor. Vai passar aqui devido aqui o movimento aqui que a gente vê aqui, agora mesmo, vai passar a moto aí. Se vacilar, cai dentro do bairro. E as pessoas precisam o quê? De melhoria. Como o bairro aqui, a gente está precisando disso daí da Semmob, aí abrir o olho à prefeitura para colocar uma rampa aqui para melhorar aqui para a nossa população até próxima de casas próximas, que também tem carro, que mora aqui, devidamente aqui a Midas Barrios ser uma rua extremamente grande. E a gente precisa que nessa avenida possa ter uma rampazinha aqui que melhore até próximo aqui do cemitério, do Colégio Eficácia, tem que dar o dedo todinho. Então, para todas as pessoas aí que estão cientes do vídeo, fica lá acompanhando o canal aí, finalizando com a rima. Chega junto aí, rapaziada, presta atenção, que se colocar uma rampa aqui vai ficar na maior satisfação. Na boca do povo, na boca do bovão, aqui é o Blake na maior união. Se a gente colocar uma rampa fica tudo bem sucedido, volta lá no Boca do Povo que você vai ficar envolvido, porque o canal já está movimentando a rapaziada. Eu sou do Bom Pastor aqui, é a minha quebrada. Salve, salve todo mundo. Boa tarde, Pajeral. E a gente precisa melhorar essas situações que tem aqui no nosso bairro. Não é só devido a isso, é devido a buracos, devido a matanhal, que vem muitos mosquitos e não é só combatendo o Covid, porque o Covid é uma coisa muito forte que rola aí pela população, não só aqui, em todo o mundo. Então, a gente não só precisa se tratar do Covid, é saúde o tempo todo, em todos os momentos, porque é o mato que dificulta. O mato só serve para o cavalo comer aqui, só que a gente tem que cuidar das nossas crianças que também rondam pelo bairro, que precisa de parque, precisa de saneamento básico, precisa de melhorias. Show! A boca do povo fica aqui, da Mitas Bairro, aqui, agora!